Olá pessoal, vamos então para a sexta questão. Na figura a seguir, o triângulo ABC equilátero e seu perímetro mede 45 centímetros. O quadrilátero ACDE é um retângulo, cujo perímetro mede 46 centímetros. AD e CE são as diagonais do retângulo ACDE, que se interceptam no ponto O, que determina o perímetro do triângulo COD. Então, aqui eu já coloquei, olha, a parte amarela é o triângulo equilátero. Então, se o perímetro é 45, os três lados são iguais. 45 dividido por 3 vai dar o quê? 15. Cada lado tem 15. E fala que o perímetro, então, do retângulo, ele é 46. Se eu tenho esse lado aqui, esse lado é 15, o outro também vai ser 15. Então, 46 menos 30 dá 16. 16 dividido por 2, então eu conto que é 8 em cada base dele aqui, certo? Aí, agora, eu vou fazer uma diagonal vermelha e vou realizar o teorema de Pitágoras. Essa diagonal vermelha vai ser a hipotenusa, que vai ser o B ao quadrado, igual a 15 ao quadrado, que é um cateto, mais 8 ao quadrado. Resolvendo essa conta, eu acho que essa diagonal é... É quanto? 17. Mas esse ponto O aqui, ele pega na metade da diagonal. Então, este lado aqui, o OC é 17 sobre 2 e o OD é 17 sobre 2 também. 17 sobre 2 mais 17 sobre 2, mais 8, que é a base. 17 sobre 2 mais 17 sobre 2 é 17. 17 mais 8, 25 centímetros, que é exatamente o perímetro do triângulo COD. E aí, gostaram da resolução? Bem tranquilo. A cor ajuda a enxergar aqui as diagonais, certo? Se você, então, gostou, dê um like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe. E, principalmente, faça um comentário aqui embaixo. E esse comentário fortalece o nosso canal e ainda me proporciona entender o que você está pensando dessas questões. Um abraço e até a próxima questão.